Estamos de volta para a segunda parte deste jogo económico. O Little Portugal da Premier League está em sérios problemas para se afirmar entre os maiores emblemas do futebol inglês. Apesar do forte investimento, com muitos milhões canalizados para jogadores e emblemas portugueses, soaram os alarmes no Molinan. E a verdade é que estamos a falar do Wolverhampton porque é, por norma, o maior fornecedor de jogadores à Seleção Nacional e estamos precisamente a um mês do início desse Mundial. Nuno Vinha, Jorge Faria de Sousa, hoje vamos falar do Wolverhampton, do projeto esportivo de Bruno Lange, de Nuno Espírito Santo, os milhões que são canalizados para jogadores portugueses e nomeadamente para jogadores agenciados pela Geste e Fute. Jogadores esses que depois acabam na convocatória da Seleção. Isto, de certa forma, está tudo ligado. Nuno Vinha, começo precisamente por ti. Isto é um projeto esportivo que não nos é indiferente, naturalmente. Provavelmente muito sucesso ou parte de algum sucesso que a Seleção poderá vir a ter daqui a um mês no Mundial. poderá depender da forma como o Wolves esteja na Premier League e a verdade é que têm sido algumas, estas semanas, estas primeiras semanas de campeonato, estas primeiras jornadas não têm sido muito amistosas para este Little Portugal, como lhe chamámos no início desta segunda parte. Como é que vês todo este projeto esportivo? Enfim, não diria a desmordar, mas aparentemente há qualquer coisa que não está a funcionar neste clube e isso tem repercussões para a Seleção. Bem, há uma questão aqui. Eu não estou tão certo que a baixa de forma ou que a má forma de algum jogador ou a menor condição de forma de algum jogador seja impeditivo de fazer parte do 11 da Seleção Nacional de Futebol em Portugal. Não tenho a certeza, acho que o Fernando Santos, e não digo isto de forma irónica, acho que o Fernando Santos tem uma série de ideias bem definidas sobre o que é que quer, sobre as posições em que quer usar cada jogador, que jogadores é que já estão identificados para aquilo e portanto não tenho a certeza que a performance nos respectivos clubes contribua ou deixa de contribuir para aquilo que é uma convocatória do Fernando Santos. Acho que há jogadores ali que ele acredita que podem resolver a qualquer momento e acho que há alguns do Wolverham que estão nessa lista ou que integram precisamente essa lista. Posto isto, o Wolverhampton foi um clube que, quer dizer, eu não diria que é um clube cogumelo, porque obviamente já tinha um histórico e a maior parte dos clubes ingleses de facto tem um histórico, mas ninguém estava habituado a ver um clube como o Wolverhampton de repente a fazer as gracinhas que estava a fazer e isso acontece com um crescimento que às vezes pode ser, como se costuma dizer, um bocadinho maior que a perna. Resta saber se os acionistas chineses do Wolverhampton estão em última análise satisfeitos com aquilo que é a performance do clube, desportiva e financeira, e se estão disponíveis a continuar a fazer aumentos, e aumentos é aumento de capital, ou pelo menos a meter dinheiro no clube, para aquilo que têm vindo a ser algumas contratações sonantes e dispendiosas por parte de um clube que, até a mais ver, não tinha estrutura sequer para aguentar este género de crescimento de forma sustentada. E portanto, às vezes uma empresa precisa de um acionista que é compreensivo e que aposta e aposta e aposta, mas só que isso acontece até ao momento em que ele deixa de apostar, e no momento em que ele deixar de apostar trava tudo, e quando trava tudo, as pessoas geralmente dão com a cabeça no volante, ou no vidro da frente, e isso pode ser um bocado preocupante, já está a ser para o Bruno Lange, pode ser para general manager, etc. Jorge, nós estamos, abordei com o Nuno Vinha precisamente, primeiro aqui o foco relativamente à seleção, o OVS tem sido, consecutivamente, e em diversas convocatórias, sempre o clube que mais jogadores dá à seleção nacional. É completamente indiferente que estes jogadores estejam a lutar para não descer na Premier League e que estejam na seleção com uma mentalidade vencedora e capazes de mudar o chip de uma situação para outra. Como é que tu vês esta possibilidade de provavelmente os jogadores chegarem desmotivados à seleção? Bem, sobre a liderança de Fernando Santos, também jogam sempre para o empate, portanto, qualquer pontinho conta. E, portanto, não lhes vai fazer confusão. Agora, a verdade é que quem joga a Premier League, independentemente de estar em último ou em primeiro, estamos a falar de um nível absolutamente absurdo quando comparado com o resto das ligas europeias, com todo o respeito mesmo. Eu acho que se quisermos a única liga que até se aproxima em termos de intensidade, agressividade, qualidade de jogo, na minha opinião, e que é claramente, neste momento, a segunda melhor liga da Europa, é a Bundesliga. Porque acho que, claramente, é a segunda liga europeia. Mas quem joga a Premier League, jogando àquele nível, acho que tem que chegar à seleção ultra motivado porque representa a seleção portuguesa, mas, sobretudo, chega sempre com um grande nível e, mesmo em termos físicos e de intensidade, não deixa nada a desejar, independentemente de jogar pela manutenção ou de jogar na luta por títulos. Agora, a verdade é que, e vou recuar aqui uns anos, e o Nuno, com certeza, que se recorda, eu também me lembro de um portsmouth, onde teve até inclusivamente dois portugueses em simultâneo, e recordo-me do Pedro Mendes e do Manoel Fernandes, que ainda joga futebol, e que, na altura, o investidor também deixou de investir e hoje está no equivalente ao terceiro escalão de futebol inglês e passou já por muitas dificuldades, a partir do momento em que houvesse desinvestimento consequente da descida da Premier League para o Championship. A segunda coisa que eu queria dizer é que acabo por estar solidário com o Bruno Lacho. É verdade que chegou o Matheus Nunes, é verdade que existe o Ruben Neves, que havia a expectativa que protagonizasse uma grande transferência neste verão, mas a verdade é que olhamos para os jogadores que entraram e para os jogadores que foram saindo nos últimos anos do Wolves, e me parece que é um plantel desequilibrado. Olhamos para a linha defensiva, para dentro do capitão, com o Narcody, para o Everton, perto de Endonker, que também eram um jogador extremamente importante no esquema, quer de Lacho, mas antes até de Nuno Espírito Santo. Agora, claramente, um clube que tinha algum histórico. Até para a definição em torno do Traoré, não é? Por exemplo. Sim, em definição de Traoré, que até à última hora não sabia se ficava, se não ficava, o próprio azar que teve com lesões, ter que recrutar à última hora, já fora do mercado, porque estava sem clube, Diego Costa, que claramente já não é o Diego Costa que nos habitua. Jorge, os treinadores no Reino Unido e na Premier League não são apenas os tipos que geram os jogadores que lhes deixaram lá. Eles próprios têm alguma palavra a dizer e quando não têm uma palavra a dizer, tem de decisão. Quer dizer, não é como o Sérgio Conceição que tem que fazer um 11 novo a cada ano e não pode reclamar. Quer dizer, eles ali têm uma palavra a dizer e se não tiverem essa palavra a dizer, têm que ser os primeiros a defenderem-se para aquilo que é a época que se aproxima. Eu percebo a questão do Bruno Lasso, mas, caramba, cada um também faz a caminha que se deita, não é? Sim, mas eu acho, mesmo olhando, por exemplo, Gibbs White, que era um jogador que deu nas vistas na pré-época, um jogador da formação, com muita qualidade. e a verdade é que sai do Wolves para o Nottingham Forest, que fez um investimento brutal, contrataram mais de 20 jogadores para esta época, fruto da subida divisão à Premier League, e a verdade é que é titular indiscutível e depois olhamos para as opções e com o devido respeito, mesmo podem-se, Pedro Neto, que teve agora uma lesão grave, vai ser obrigado a parar algum tempo. Gonçalo Guedes, que foi provavelmente o grande reforço para o ataque deste Wolves, a verdade é que a mente é muito curta, na minha opinião. E quando olhamos para os outros plantéis que lutam, se calhar, pelos mesmos objetivos, é provavelmente um dos piores plantéis da Premier League. E tendo em conta, Nuno Vinha, a predominância dos jogadores portugueses num plantel destes, para o sócio e adepto do Wolverhampton, que vê uma predominância tão grande e uma nacionalidade, e neste caso são jogadores portugueses, podiam ser de outra nacionalidade qualquer. Isto depois, de certa forma, não enquina um bocadinho a forma como os adeptos vêem um plantel repleto de jogadores de outra nacionalidade, que não inglesa, escocesa, enfim. E não podem, de certa forma, canalizar para esses jogadores alguma da responsabilidade daquilo que está a acontecer neste momento no clube. Eu acho que no calor do jogo, durante os 90 minutos, são sempre os jogadores e o treinador os culpados, porque são eles que falham o golo, são eles que encaixam o golo, são eles que falham um corte que permite um golo ao adversário. Portanto, eles são sempre os primeiros. E, aliás, no dia seguinte, nas análises do jogo, geralmente, são os jogadores. E no Reino Unido, então, fala-se menos de árbitros, fala-se mais de jogadores do que falharam, do que acertaram. Portanto, acho que sim, existe isso. A questão interessante aqui é perceber, se vier, por exemplo, um treinador alemão e a leva dos jogadores a continuar a chegar, a continuar a ser portuguesa, eles vão, os adeptos do Wolverham, os adeptos ingleses, vão começar a ter, a perguntar-se as mesmas coisas que todos nós nos perguntamos, que é, afinal, quem é que está a escolher os jogadores? Quem é que o está a meter naquelas posições? Quem é que está a tomar essas escolhas de sair este e entrar mais um português conhecido ou não? Não há dúvida nenhuma, os jogadores que têm chegado, os portugueses que têm chegado, são jogadores de reconhecida qualidade. Não há dúvida nenhuma. A questão não é só se eles têm qualidade, é se eles chamam a pessoa certa para aquele sítio. Mas, Orante, só dar aqui uma nota, relativamente aos internacionais portugueses, a minha opinião é que o Wolves também só tem dois que têm qualidade indiscutível para estar na seleção, que são o Rubem Neves e o Matheus Nunes. Todos os outros, o José Sá, provavelmente, é o quarto, quinto, melhor guarda-redes, o Nelson de Semena na hierarquia de laterais direitos, até porque tem jogado pouco no próprio Wolves, eventualmente é o terceiro quarto, porque se o Ricardo Pereira tivesse bem, até se calhar era Ricardo Pereira que anseou que iam ao Mundial, se não tivesse tivéssego a razão grave. A minha questão é, na equipa do Sporting, ou do Benfica ou do Porto, qual destes jogadores é que não teria entrada? Sim. Eu não recusava nenhum. Digo isto, quer dizer, olhando para os plantéis dos três grandes, em princípio não se recusaria em nenhum destes, portanto, a mesma quinta escolha, a quinta escolha de Portugal continua a ser uma quinta escolha fortíssima em qualquer lado. José Sá, é um bom jogador, quer dizer, há aqui uma série deles. Temos o caso de Pedro Neto, por exemplo, que é um jogador que tem muitas chamadas à seleção. Aqui a questão é, a malha, a malha para entrar na seleção nacional está muito apertada, porque é de facto uma equipa, não só uma seleção com ambições, como uma seleção com muito bons valores, e portanto, a malha está apertada. É verdade, é verdade, aqui a questão é, se eles continuarem a chegar, e alguns vão começar a chegar, alguns eventualmente com menos qualidade do que estes que cá estão, não é? Quando isso começar a acontecer, mesmo com treinadores de vocês, ou alemão, ou alemães, aí é que os adeptos vão começar a questionar sobre quem é que realmente faz as escolhas, e porquê que essas escolhas são feitas, e em benefício de quem. Agora, em benefício do Onze, se calhar, ou do plantel, se calhar às vezes não são, mas em si, o futebol é um negócio, e para se conseguir dois bons jogadores mais tarde, às vezes é preciso acolher um, que é meramente uma aposta só, que é só um feeling, que é só um pressentimento. Nós estivemos aqui a fazer algumas contas relativamente aos valores que foram investidos no Wolverhampton, e de facto, tivemos aqui um comparativo entre os valores gastos pelo Wolverhampton na era Nuno Espírito Santo e na era de Bruno Laje, e há aqui uma relação muito interessante relativamente àquilo que são as contratações de jogadores agenciados por Jorge Mendes, e é de recordar que o próprio Nuno Espírito Santo e o próprio Bruno Laje são treinadores agenciados pela Gestifood também, que é a agência do superagente português. Do lado do Nuno Espírito Santo, nós tivemos aqui um valor total de contratações durante os quatro anos e qualquer coisa que Nuno Espírito Santo esteve ao comando do Wolves, um valor total de contratações de 337,96 milhões de euros. Deste valor foram investidos 176 milhões de euros em jogadores da Gestifood, uma porcentagem aproximada de 52% do orçamento. Relativamente a Bruno Laje, Bruno Laje esteve nesta época e uns pozinhos no Wolverhampton, o valor total investido em jogadores foi de 176, foi de 90, em jogadores de Jorge Mendes, o valor investido foi de 91,6 milhões de euros, também uma porcentagem em torno dos 50%. Jorge, há aqui uma predominância grande, nós sabemos que o Jorge Mendes tem uma influência muito grande naquilo que é a contratação de jogadores por parte do Wolverhampton, mas temos aqui de facto uma predominância muito grande dos jogadores da Gestifood, até que ponto é que é saudável para um clube direcionar um valor tão elevado para contratações de um só agente, a um só agente? Olha, assim de repente lembro-me do negócio de Fábio Silva, que foi dos negócios mais estranhos que o Wolff se fez, a verdade é que nunca se afirmou, se fosse com Bruno Lages, se fosse até com o Nuno Espírito Santo que supostamente o tinha recrutado, estamos a falar de um negócio e se a Mónia não me falha, qualquer coisa como 40 milhões de euros e com 25% de comissão na altura, até foi muito discutido quando saiu o relatório Contas do Fóculo Porto sobre essa transferência que hoje está no Under Lake. a verdade é que acaba por ter uma enorme predominância, é verdade que é o agente que provavelmente tem os melhores talentos do futebol português e isso acaba por ser natural, mas acaba por ser muito estranho que um clube da Premier League faça entrar tantos jogadores agenciados pelo mesmo agente em simultâneo e normalmente a predominar o mercado, o mercado, mesmo quando não são os jogadores da gesto de futebol a verdade é que é a gesto de futebol intermediário do negócio e portanto há se quisermos quase os diretos e os indiretos. E há outra curiosidade que podemos aqui também discutir que é relativamente ao futuro deste projeto esportivo e da própria importância de Jorge Mendes perceber qual é que será o próximo treinador. Bruno Lages acabou por sair, como sabemos, na sequência da última derrota no fim de semana passado depois de perder com o West Ham produz bolas a zero e a verdade é que já há vários treinadores portugueses no mercado com alguns até com passagens curiosas por exemplo Olimpiakos e estou a falar do Pedro Martins que está livre desde a sua saída do Olimpiakos onde fez boas temporadas e que pode eventualmente ser uma das opções o próprio Carlos Carvalhal esta semana também saiu do comando técnico do Alvada eventualmente o Leonardo Jardim que se embora não me falha também está nos Emirados e portanto há vários treinadores portugueses no mercado Já assumimos que vai ser ao português ou ao império Já toda a gente é treinador português Pois é se não pode às tentas com também a quantidade de jogadores a falar português naquele naquele clube obviamente que até se por motivos de boa comunicação até se já se pensa em eu não consegui não consegui dar o valor há pouco portanto o valor em contratações de Bruno Lages dos jogadores de Jorge Mendes foi de 91,6 milhões de euros e o valor total de contratações de Bruno Lages desde que esteve à frente do Wolves o valor total foram de 174,2 milhões de euros portanto mais ou menos uma porcentagem também de 52% em jogadores de Jorge Mendes e de facto há aqui um peso muito grande e quando as coisas correm bem não há problema nenhum e o mérito é quando correm mal é complicado mais de 50% mais de 50% não é muito mais mas é mais de 50% é mais de 50% desculpa podes repetir a pergunta a questão era exatamente essa quando as coisas correm bem quando as escolhas são felizes e quando correm bem desportivamente e depois também quando há o devido retorno financeiro as coisas correm muito bem quando temos um Wolves numa posição altamente desconfortável na Premier League a verdade é que isto terá de segurar para alguém não é? Certo e o L mais fraco é quase sempre o treinador porque é é o ativo mais fácil mais fácil de libertar e de deixar ninguém vai mudar a equipa toda porque é impossível mudar a equipa toda se não nas janelas de transferência é impossível meter os juniores a jogar e tirar de lá aqueles jogadores até porque tinham que cumprir o contrato com eles ou então indemnizá-los pelo pagamento que é falta ou pelo que faltaria do contrato portanto é o treinador é quase sempre o treinador uma nota só para estes 50 ou mais de 50% numa empresa normalmente quando a produção depende em mais de 50% de um fornecedor a coisa pode ser problemática aqui no futebol não é bem a mesma coisa mas de facto o que é que acontecerá a este clube se por exemplo o Jorge Mendes se chatear com isto quer dizer eles sequer têm departamento de scouting eles estão ativamente à procura de jogadores que estejam fora daquilo que é as indicações dadas as esferas gesto e futebol claro essa é que é a questão se eles têm departamento de scouting a primeira coisa que eu faria para Contencur é de pelos atores porque eles não estão lá a fazer nada quem contrata mais de 50% daquilo que é euro por euro mais de 50% vem de um único fornecedor e é do Jorge Mendes da gesto e fute basicamente eles não estão ali a fazer grande coisa Jorge mesmo para terminar poderemos ter um ovo na championship na próxima época eu acho que seria seria dramático sobretudo para alguns jogadores olhando à qualidade e ao talento que tem e volto a frisar sobretudo três Gonçalo Guedes Mateus Nunes e Ruba Neves acho que o Mateus claramente e o Ruba Neves acho que o Ruba Neves aliás Ruba Neves já alinhou na championship pelo ano quando jogou a primeira a chegar acredito que até tenha sido com a promessa de jogar um ano ou dois e depois poder dar o salto para outros clubes da Premier League de outra dimensão com todo o respeito pelo Wolves agora claramente se descer ao championship também o próprio clube corre isto de perder aqueles que são as suas principais unidades a não ser que como dizia o Nuno há pouco no início que o detentor os acionistas do Wolves continuam a investir para se exportar o facto de ter menos receitas muito menores no championship para poder segurar esses tipos de jogadores que acredito que não tenham salários baixos de resto Ruba Neves e Mateus Nunes julgo até que são dos jogadores mais bem pagos no plantel do Wolves vão ter que se vender os anéis vamos já seguir para a terceira parte do jogo económico e para as escolhas dos nossos comentadores e e e com o bus est agora Obrigado.